Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem, porque aqui graças a Deus tá tudo bem, né? Eu espero que com vocês também estejam tudo na santa paz, tá certo? Sejam todos bem-vindos no meu canal, Cláudio Lene Casa e Crochê, tá bom? Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu já te convido a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Se gostar, clicar no sininho aí, né? Pra se inscrever na opção todas, tá certo? E se você gostar desse vídeo, eu te peço pra deixar um gostei aí, um comentário, que vai ser muito bem-vindo. Você que já é inscrito, já faz parte da família, meu muito obrigado, tá bom? Pelo carinho e pelo apoio de sempre. Hoje, como vocês podem ver aqui, ó, é um vídeo de comprinhas, tá bom? E é uma comprinha que eu fiz através do aplicativo Shopee. É minha primeira comprinha através do aplicativo Shopee. E eu vim trazer pra vocês aí detalhes de como foi que eu fiz pra comprar, como que funciona os valores. E eu queria muito dividir com vocês. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, eu vou tirar aqui da embalagem, né? E vou mostrar pra vocês aí o detalhe de cada uma. Prontinho, já ajeitei aqui, tá bom? Então, essas foram linhas de polipropileno que eu estava precisando. Aqui na minha cidade tá uma dificuldade enorme de achar. E quando eu acho também, o preço tá daquele jeito que vocês já sabem, né? Aumentou muito o valor. Então, assim, pra gente poder fazer o nosso trabalho, a gente tem que estar pesquisando bastante. Então, eu comprei aqui, ó, essa. Eu comprei todas da princesa, tá bom? Princesa Moda, da Encofia. Essa cor aqui, ó. Deixa eu ver se eu aproximo mais um pouquinho. 35,52. Deixa eu ver se é mesmo. Isso, 35,52. Tá bom? Aqui não tá focando direito. 35,52. Olha que cor maravilhosa. É um rosa bem neon, sabe? Bem bonito esse rosa. Aí, comprei também esse amarelinho. Deixa eu mostrar pra vocês a cor aqui, ó. 35,48. Tá bom? Olha só. São cores que tá muito em falta aqui na minha cidade. Não acha por nada. Até a cor branca mesmo tá difícil de achar. Esse aqui é um lilás, tá? A cor dele aqui, ó. 35,20. Dá pra vocês verem direitinho. Dá pra usar em confio, né? Esse aqui eu achei lindo. Que é um amarelo neon. Sabe? Eu tô com uns trabalhinhos pra fazer aí. E tava precisando dessa cor. E aqui também não costumo achar. A cor 35,53. Esse vermelho aqui, ó. Que é o vermelho sangue. 35,33. É uma cor linda. Não tá aparecendo muito bem, porque tá um pouco escuro aqui. Mas é a cor 35,53. 35,33. Olha só. Esse aqui é o rosa pink. Olha que lindeza. É o pink, né? A cor 35,30. Linda essa cor, né? Esse aqui também é um vermelho. 35,13. Esse é o vermelho mais comum, né? Mas tá linda também essa cor. Essa marca, ela tem umas cores muito bonitas, sabe? Esse aqui é um rosa bebê, tá bom? Tipo um rosa chá. É o rosa bebê. A cor 3506. Também da Princesa Modas. Esse aqui, ó. É a cor rosa forte. Linda, linda essa cor, gente. Pra fazer aquelas sainhas pra pano de prato. Fica uma lindeza, né? A cor 35,41. E essa aqui, eu já tinha comprado uns dias atrás aqui na minha cidade. É a Lisa. Ela tava no meio aqui. Mas essa aqui eu comprei aqui na minha cidade. E a cor... 2.500. Tá bom? Essas cores aqui, ó. Eu comprei, né? Como eu já falei com vocês, pelo aplicativo Shopee. E como que funciona? Eu gostei muito de comprar por lá, gente. Porque o frete, quando não é de graça, ele sai com valor bem... Bem, assim, legal, sabe? Eu acho que eu... Teve algumas... Essas compras eu fiz separadas, tá? Porque, às vezes, você entra lá no site, lá no aplicativo. Não tem todas as cores. Mas tem a opção de você ir comprando numa loja, na outra loja. E inclui tudo no mesmo frete. Foi o que aconteceu comigo. Algumas aqui eu comprei em uma loja e outras eu comprei em outra loja, tá bom? Eu paguei aqui, ó... Em cada uma, 9,90. No... Aqui tá a notinha. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu não tem aqui. Já calculou o valor total. É, já calculou aqui o valor total. Mas eu paguei 9,90 em cada, tá? Achei um preço muito bom, porque aqui, onde eu moro, além de não achar as coisas que a gente precisa, uma dessa aqui tá quase 13 reais. Então, eu paguei 9,90 e com praticamente o frete grátis, compensa muito, né? E chega muito rápido. Nossa, chega rápido demais essas linhas. Eu comprei, tipo, na segunda-feira. Na sexta-feira eu já tava aqui em casa. Né? Então, assim, tem uma aqui que veio de Goiás, tá? Algumas vieram de São Paulo, mas a outra veio de Goiás. E chegou muito rápido o frete. Uma aqui, o frete saiu de graça, e a outra eu paguei 5 e pouquinho de frete. Então, é uma coisa que compensa muito. Então, você que ainda não comprou, lá tem, assim, você pode comprar mais coisas, né? Não é só o crochê que vende. Vende muita coisa. Essa semana passada mesmo eu comprei pra minha sogra um suplemento que ela tá tomando. Aqui na minha cidade o valor tá absurdo. E lá, comprando lá, eu consegui economizar em duas latas 100 reais. Tipo assim, aqui ela compra por 200 e tanto, e por lá, pelo aplicativo, eu comprei por 100 e pouquinho. Então, é uma coisa que vale a pena. Então, essas aqui, ó, eu comprei a 9,90 cada, tá bom? Achei um preço muito bom. É bom que... É, mas você é bom você pesquisar direitinho, porque como eu falei, lá tem várias lojas. Às vezes tem loja que você acha com preço mais em conta. Então, essas foram as que eu achei mais em conta. Porque lá tem, aparecem as sugestões de preço, né? Então, você tem que dar essa pesquisada também. Mas, assim, na minha opinião, na minha realidade aqui na minha cidade, compensou muito comprar por lá, tá? É, eu comprei barbantes também. Eu comprei quatro cones pra fazer uma experiência. Comprei pra mim, tá? Eu comprei dessa marca aqui, não sei se vocês já conhecem. A marca Lumaf. Eu vi a Priti Crochê, nossa amiga Priti aí. Um abraço pra Priti. Uma pessoa maravilhosa. Ela falando lá no canal dela que ela tinha feito uma comprinha desses barbantes, né? Até mesmo pela Shopee. Eu criei coragem de olhar esse aplicativo, porque eu já vi a Priti falando muitas vezes nesse aplicativo. E todas as vezes que ela falou, ela falou muito bem. Então, assim, é uma pessoa que a gente confia no que fala, né? Aí, ela falou. E eu fui dar uma conferida e gostei muito. Tá? Então, essa cor aqui é a verde Jade, tá? É o barbante Lumaf. Mas, aqui, eu fui olhar aqui. Ela é do grupo Joca Barbantes. Olha só. Vendas, arroba, Joca Barbantes. Tá? É da mesma... Da mesma linha do barbante Joca, tá? Mas, aí, esse aqui chama Lumaf. Mas, é da mesma empresa. Então, eu comprei esse verde Jade. Aqui, ele tá fio 8. Mas, aqui, eu observei aqui. O fio 8 deles parece bastante com o fio 6. Esse tom aqui que eu comprei, né? Não sei se os outros também é. Mas, a espessura, ela lembra muito o fio 6. Eu vou estar fazendo um trabalho pra mim. É um barbante como eu nunca usei. Então, eu vou fazer um trabalho pra mim. Se eu gostar, né? Se for legal, se não soltar tinta, nem nada. Eu volto aqui. Depois, eu venho aqui falar pra vocês como que foi. A experiência. E, se ele for bom, eu vou estar usando aqui nos meus trabalhos de venda, tá bom? Mas, esses aqui, no começo, vai ser pra mim. Aí, eu comprei esse verde Jade, que é uma cor muito bonita. Já vi falar muito nessa cor, mas ainda não tinha usado. Então, eu comprei esse verde Jade. Esse aqui, ó. É um rosa chá. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a referência. Rosa chá. Cor 1526, tá? Aí, tá um pouquinho amassado a coisa. Mas, é 1526. Esse aqui já é o fio 6. Aí, a gente tá parecendo um pouquinho grossinho pra vocês. Mas, a espessura dele é um pouquinho mais fina, tá? Então, assim. Ele é... Só a espessura, assim, que eu olhei aqui. Que eu vi que, se eu for comprar mais, eu vou comprar no fio 8. Porque ele... O fio 8 dele é bem parecido com o fio 6. Aí, comprei esse aqui também, ó. Azul celeste. Tá certo? A cor aqui, ó. 1452. Tá bom? Ou então... 14... Aí, na frente, tem o número. O número 15, tá vendo? Ele tem duas... É... Vem com essas duas... Pode dar e falar... Aqui é o código. E aqui é o número da cor. 15. Tá? Aí, comprei esse aqui também. E comprei esse aqui, ó. Também da mesma marca. Azul turquesa, tá? A cor é o número 17. Então, aqui, ó. Tava lendo errado pra vocês. Aqui é o código, tá? E aqui é a cor, número 17. Então, vamos voltar lá. Aqui, o rosa chá. A cor número 22. Tá bom? Olha só. 22. Não, é 122, ó. É porque tem um... Tava atrapalhando aqui, ó. A cor 122. Esse azul celeste, a cor número 15. Tá certo? E aqui, o verde jade, a cor 90. Tá bom? Então, essas foram as cores que eu comprei. Eu, particularmente, gostei muito de comprar. Não tô ganhando nada pra falar do aplicativo, tá, gente? Não. É só mesmo porque é uma experiência que eu tive. Que eu gostei. Essas compras, assim, não sei se vocês são assim, mas eles falam que mineiro é muito desconfiado. Então, assim, eu comprei primeiro os barbantes, tá? Quando eu vi que chegou rápido, aí eu comprei as linhas. Essas linhas aqui veio depois. Só que pra não ficar fazendo vídeo picado, eu deixei pra gravar tudo no mesmo dia pra vocês, tá? Mas aí os barbantes chegaram primeiro. Eu vi que é seguro comprar. Aí depois eu comprei mais. Mas aí eu falei com vocês. Às vezes, de repente, assim, só que eu achei a dificuldade lá, assim, no começo eu não sabia direito. Mas aí depois, na segunda compra, já ficou bacana. Porque eu... Aí eu fui comprando, entendeu? Tipo assim, eu achei que comprava numa loja só. Mas aí tem a possibilidade de você comprar em várias lojas, incluindo no mesmo frete, entendeu? Tipo assim, vem em dias separados, tá? Umas eu comprei em Goiás, as outras eu comprei em São Paulo. Vem em dias diferentes, mas o frete foi o mesmo, tá? Então, eu gostei muito. Quero comprar mais vezes. Como eu falei com vocês, lá não vende só isso, tá bom? Então, e assim, você compra a primeira compra, você ganha o cupom de desconto. Então, você usa esse cupom de desconto no frete, né? Às vezes o frete sai grátis, dependendo do valor da compra. E às vezes ele... Você paga um valor, assim, igual um que eu comprei, eu paguei cinco e pouquinho no frete. Então, assim, compensa muito, né? Porque às vezes a gente vê barbantes pela internet aí, mas quando você vai ver o valor do frete, não compensa. Às vezes o valor do barbante tá um preço bom, mas o valor do frete atrapalha um pouquinho, fica salgado, né? Então, nesse caso eu gostei muito. Porque às vezes tem caso que o frete sai grátis e tem caso que o frete sai, igual no meu caso aqui, saiu cinco e pouquinho. Eu, pra eu ir onde vende os barbantes aqui e voltar, eu gasto praticamente uns quinze reais de ônibus. Se eu for de carro, eu vou gastar gasolina. Então, assim, ainda tem o conforto de você receber em casa. Eu gostei demais. Então, igual eu falei com vocês, o barbante eu vou fazer o teste primeiro. É pra mim, tá? É pra minha casa, que eu vou fazer as peças. Vou estar mostrando pra vocês depois aí. E esses aqui é pra pano de prato, tá? Como essa marca eu já conheço, então não tem problema. Mas os barbantes, como é uma marca que eu ainda não trabalhei, deixo bem claro pra vocês, tá? Eu ainda não trabalhei. Eu vi a Prit falando que gostou de trabalhar. Pelo que eu vi aqui, é uma marca macia mesmo. Então, eu vou fazer o teste. Se eu gostar, eu vou estar trabalhando aí pra vender pras minhas clientes. Mas depois eu volto pra falar com vocês o que eu achei do barbante. Eu vou fazer o teste, se ele solta tinta ou não, que isso é importante, né? E depois eu venho falar com vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa comprinha que eu fiz. Eu vim mesmo pra mostrar pra vocês e falar, né? Que a gente tem que pesquisar. As coisas aumentaram demais, demais mesmo. E se a gente não pesquisar, a gente não vai conseguir nem vender nosso trabalho. Porque a gente vendendo por um valor X já tá difícil. Se você comprar o barbante no valor mais alto, fica mais difícil ainda tá vendendo. A minha realidade aqui, as pessoas, assim, estão tendo muita dificuldade, questão de desemprego também. Então, assim, a gente tem que olhar muito isso, né? Então, eu usei o aplicativo, gostei muito, tá bom? Chegou muito rápido. A gente paga o preço normal do frete, né? Não é nem Sendex, parece que é PAC. Mas chega muito rápido. Eu gostei muito de comprar. E tem essa possibilidade de comprar outras coisas, né? A gente pode comprar. Não é só barbante que lá vende, lá vende várias coisas. Então, assim, se você não conheceu ainda, dá uma olhada lá que, de repente, vai te agradar em alguma coisa, né? Eu, no meu caso, foi os barbantes que eu comprei, foi o que me agradou. Mas tem muitas coisas, tá certo? Então, você que ficou até agora, meu, muito obrigada, tá bom? Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você ainda não deixou seu joinha, eu te peço pra deixar pra mim aí, que é muito importante, tá bom? Às vezes a pessoa visualiza, mas não deixa o joinha. Às vezes até comenta, mas esquece de deixar o joinha. E ele é muito importante, porque através dele o YouTube entende que você gostou e vai divulgar pra outras pessoas, tá bom? Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!